Meus amigos, bem-vindos à Loja Atola. Eu estou com o Bruninho e com o Adriano aqui. Olha o Adriano ali escondido. Não gosta de aparecer na câmera, mas um excelente profissional, tá? Vamos lá, ó. Promoção do dia 15. Lembrando que quem chamar no WhatsApp já pode comprar antecipadamente. A gente vai vendendo, só que só pode retirar dia 15, tá? E o cliente que for fora de São Paulo, a gente vai cobrar e despacha depois, dia 15, tá bom? Isso é uma oferta que a gente faz todo ano. Vamos lá, Bruno. Cadê a joia? Norique. Grade completa, todos os tamanhos. Grade na caixa lacrado. GTE na caixa lacrado. Que tamanho, Bruno? Tem 5,6, 5,8, 60, 62. Azul, a mesma coisa, tá? Nasce começo com o 8,62. Linha Glamster. Glamster, todas as cores. Cinza, massalte, preto, fosco, né? Preto brilho com cinza. O branco com azul. Chama a gente que dá negócio pra garantir o seu. É, chama porque... Esse aqui já era. Já era, Bruno? Ó, Bruninho. Ó, tem descontos de até mil reais, tá? Tem produtos que vão ser 500 reais, 300 reais. Mas são capacetes novos, zero KM. Zero na caixa, hein? Ó. Vem pra Tolema, galera. O que é que tá é meu, né? Chama no WhatsApp aqui do gerente aqui, ó.